Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo do jogo Slime Rancher, a nossa fazenda de gosmas pegajosas E se você está gostando dessa série, deixa logo o seu like aí galera, capricha no like que eu vou fazer a continuação, beleza? E no último episódio eu me decepcionei com o gato gosma pegajosa gigante porque eu não encontrei uma chave lá E eu estou aqui de novo com um caderninho de dicas e me avisaram que alguns slimes gigantes tem portais e outros chaves E outra dica que me deram aqui, que da próxima vez que eu encontrar aquela gosma pegajosa de ouro Eu tenho que alimentá-lo para ele me dar uma gema dourada, aí eu consigo pegar essa gema dourada galera E alimentar uma gosma pegajosa rosa ou qualquer outro e ele vai ficar de ouro, boa, obrigado por essa dica Também falaram que eu tenho que liberar o laboratório para poder abrir os tesouros, que são aquelas bolas trancadas né Pediram para eu explodir o slime gigante luminoso, vou fazer hoje ok Falaram também para eu colocar uma plantação perto de um cercado que tem um alimentador automático Aí ele vai pegar automaticamente as frutas E falaram também, eu perguntei do ornamento o que era, é só decoração E dá para regar as plantações para elas crescerem mais rápido Obrigado pelas dicas e se você tiver mais alguma dica para mim, comenta aí nos comentários que eu vou ler, beleza? Então, vamos lá, nosso objetivo de hoje é explodir aquela gosma pegajosa gigante Espero que ele tenha uma chave né, não é possível que vai ter outro portal escondido lá Eu prefiro chave do que portal né Olha, mais um morango Ah, já como eles são gosmas pegajosas luminosas, eles gostam de morango Então eu tenho que guardar muito morango para poder alimentar Cheguei aqui, teletransporte Quem não assistiu o último episódio, não viu que eu criei um teletransporte próprio aqui né Quer dizer, eu criei não Depois eu explodi aquele lá Aquela gosma gigante de gato Eu tenho que saber do que ele se alimenta Será que ele se alimenta de cenoura? Eu vou lá já já, só dar uma olhadinha aqui rapidinho Fazer um teste Regando as plantações Opa, peraí Onde é que eu vim parar? Olha Eu não sabia que tinha uma parte aqui Acabei de descobrir um lugar secreto Nossa Que lugar é esse? Como que eu nunca vi? Peraí Olha que... Tem outro gato gigante? Como assim? Peraí, eu tô meio perdido E tem galinhas também Olha lá o que tá ali Será que aquele ali tem uma chave? Ai Tem uma caixa secreta aqui Já vou pegar aí Uou Uma galinha de pedra Outra caixa Uou Um ornamento Para decoração O que mais que tem por aqui? Uma bola? Uma bola de praia? Pra que que serve? Ah, eu posso levar pra... Pra guardar no... No currar pra eles se divertirem, né? Vou levar E aqui? Peraí que eu descobri esse local do nada E tem um galo aqui Oi galo, tudo bem? Vou guardar esse ornamento aqui E vou pegar Pra alimentar Mais Gosmas pegajosas Eu tô invadindo aqui um local Que eu nem sei por onde eu cheguei Eu vou sair aonde aqui, afinal? Será que eu vou encontrar outro tipo De gosmas pegajosas aqui? Oi? Ixi, um portal Ah não Já apareceram Tchau, vou embora Vou embora daqui Deixa eu voltar pra minha fazenda Se eu souber o caminho Cadê? Onde é que é? Minha missão hoje é Tentar explodir aquela gosa pegajosa Brilhante Luminosa, né? Eu vou levar isso aqui Porque vai ser útil, né? Que eu acho que acalma Provavelmente sim E tem outro gato gigante ali E eu explodo ele depois Porque Pessoal Com galinha Quem acompanhou o último episódio Eu vi que foi bem difícil E obrigado quem mandou Que minha fazenda Tava organizada Obrigado mesmo E também obrigado quem não achou também Porque eu vou melhorar, tá? Quem tiver desorganizado Eu pretendo melhorar E... Aqui, ó Uma bola de pré pra vocês! Ixi Eu coloquei um monte de cebola Que eles nem gostam de cebola Tá bom Bora lá Eu falei que ia fazer um teste Aqui Voltando pra minha fazenda Opa! Cheguei! Oi! Já sei que vocês estão com fome E as frutas estão estragando, galera Eu descobri que as frutas estragam Se eu deixar muito tempo no chão, né? Então bora só fazer um testezinho aqui Eu ia molhar, né? Mas já tá tudo cheio Vou colocar aqui as galinhas Pra vocês Pra você, pra você, pra você Nossa, eu quero muito encontrar Aquela gosma pegajosa de ouro de novo, hein? Pra eu poder alimentar e ganhar A gema de ouro E eu vou trazer pra transformar Alguma dessas gosmas em ouro E quanto que vale? Deixa eu ver aqui rapidinho A de ouro vale... 498 É muita coisa Que isso? Tá Vamos lá Deixa eu aproveitar pra pegar essas frutas Vou alimentar aqui os outros Que estão com fome Olha Apareceu uma nova coisa Pra eu fazer a atualização Aumenta a saúde Ah, beleza Pra eu não ter perigo de explodir de novo, né? Já tô com medo Depois da última vez Aqui pra vocês, ó Chuva de frutapogo Tcharam Aí eu pego mais cenoura Alimento ali Olha pra vocês Quem quer cenoura? Chuva de cenoura Eu vou aproveitar E ver logo esse negócio Pra aumentar minha saúde, né, galera? Quanto que é? 500 Comprei Pra eu não perder de novo Agora eu estou muito forte Vou pegar morango Morango eu sei que eles gostam Aqui morango também, ó Bora lá, bora lá Minha missão hoje é explodir Aquela gosa, um pegajosa gigante Brilhante Tô indo Já volto Já volto, pessoal Um segundo aí Que eu vou fazer essa missão E também quero encontrar Gosa, um pegajosa gigante De ouro Cadê? 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 Apareça agora, por favor Apareça agora Cadê você? Agora só tá aparecendo Vagalume Vagalume, vagalume, vagalume Nada Nada aqui Nada ali Nem ali Nem ali também E agora eu tenho que descobrir Onde é que é? É por aqui É por aqui Tenho certeza Ahá Ahá É aqui Onde que era mesmo? Agora eu me perdi Onde que tava a gosa pegajosa mesmo? Aquela brilhante Não era por aqui? Eu confundi Galera Espera Eu tenho que encontrar Essa gosa pegajosa Brilhante Ah, é aqui Eu tenho certeza Que é aqui Não Era uma caverninha Ahá Cheguei Você Aqui ó Pronto Muito morango Muito morango Muito morango Vai explodir De primeira Ah não Não foi de primeira Quase Vai De primeira galera Uhul Cadê a chave? Uma chave Ae Consegui Cadê a chave? Peguei Cadê? Peguei Aqui caixa de surpresa O que que veio? Uma galinha Que isso aqui? O que mais? Tem outra caixa de surpresa Cenoura Ok Então Agora eu tenho que descobrir Qual lugar que eu vou abrir Eu acho que eu vou abrir Aquela parte lá Aquela da Da ponte Que era por aqui Né? Ixi Deixa eu tomar cuidado Com esses daqui Ai, ai, ai Quero ir embora daqui Tchau Tchau pra vocês Ixi Tô explodindo Em mim Socorro Eu vou perder A minha vida Ai Vou embora Vou embora Quase que eles me derrotam Ainda bem que eu tô com a vida Cheia Eu comprei aquele negócio Viu Se eu não tivesse comprado Eita Bora lá Bora lá Olha Uma caixa Que isso? Morango Beterraba Tá, né Nada que eu Queira por enquanto Nossa Eu tô muito ansioso Pra abrir aquele portal Vão ter Vão ter Igual Pegajosas Novas Será que tem? A saída é aqui? Onde que é a saída? É por aqui Tá, agora pra cá Eu vou pra cá Pronto Cheguei Vamos lá Vamos lá Abrir logo o portal Ih, tá cheio de fantasma aqui Cheio de fantasma Não quero hoje Não quero batalhar com vocês hoje Tá Quem sabe na próxima Tchau Nossa Tá lotado Eles tão me seguindo E eu tô sem água Eita Que isso? Do nada apareceu um monte de bicho Por quê? Ah, é a noite? Será? Corre, corre, corre Eu vou abrir aquele portal E entrar Espero que lá não tenha nada de De perigoso Ahá É aqui que eu vou abrir Ahá Ai, ai, ai Eu tô muito ansioso Vamos abrir O portal E o ornamento que eu trouxe Pensando que era uma chave Lá vai Abriu E se você tá assistindo até aqui Comenta nos comentários Abrindo o portão E acabei Ahá Que isso? Do outro lado Que lugar é esse? O que será que tem aqui? Espero que não sejam Coisas perigosas Apenas Gozam as pegajosas do bem Deixa eu tirar aqui E ficar com o inventário livre Pra pegar Qualquer coisa nova Que tiver por aqui Opa Que isso? É uma Uma floresta? Eu tô numa floresta? Ahá Olha As lavas habitam aqui Só lavas? Ah não Eu pensei que tinham coisas novas Eu quero coisas novas Que isso? Esse aqui é novo Deixa eu pegar Peguei Slime molhado Peguei a gozão Pegajosa molhada Que da hora Eu vou fazer essa criação Deixa eu só ver o negócio Do que que eles se alimentam, né? Dieta Água Eles se alimentam de água Nossa, é claro, né? Se eles vêm da água Eles se alimentam de água Sei lá Aquático, né? Uma gozão Uma pegajosa aquática Que da hora Quero mais Ah, que susto Eu pensei O que que é aquilo? A galinha mergulha Eu só tenho um Eu quero mais Não tem mais não? Opa Mas peraí, galera Será que eles ficam Encercados Em currais normais Ou eu tenho que colocar Algum lago pra eles Agora Fiquei pensando Eita Olha essa floresta Cadê? Opa Tudo bem aí Oi Que susto Aqui até agora Tem Esse aqui Eu já tenho Já tenho Nada de novo Por enquanto Cadê? Nossa Eu tô indo muito longe Nessa floresta, hein? Até agora Encontrei A gosma Pegajosa Aquática Aqui, ó A cápsula do tesouro Está trancada Preciso Fazer esse laboratório Será? Eu tô indo muito longe E depois eu não sei voltar Tem que tomar cuidado, hein? Eita Nossa Olha ali O gato de lava Ah, eu voltei pro mesmo lugar Ou não? Eu tô em dúvida Eu tô perdido Nessa floresta, galera Esse aqui é o começo, né? Que eu encontrei Aquele aquático Não, acho que não, hein? Olha esse aqui Olha! Eu peguei a gema Do... Da gosma Pegajosa aquática Então eu posso transformar Outro também em aquático Não é isso? Boa! Vamos lá Eu vou em busca de mais De mais Cadê? Cadê? Preciso de mais aquáticos Toda vez eu olho isso aqui Eu penso que é Alguma coisa Ó, 3 e 30 Olha quem tá ali Nossa Calma, calma, calma Vocês estão aqui Olha o tanto que tem aqui Socorro! Eu não tenho água suficiente Pra derrotar vocês, viu? Quer dizer Eu tenho sim Peraí Eu não tenho medo de vocês não Podem vir, vem Vem Ó, já derrotei Vem você também Toma Tchau Tchau pra você também Olha aqui, ó Vou derrotar todo mundo Tchau pra você Derrotei E você também aqui, ó Parem de entrar aqui na floresta Vocês não são bem-vindos Pronto Derrotei todos Mais um Derrotei Agora foi Eita Essa aqui é zona de perigo, hein? Calma aí, calma aí Que eu preciso encontrar Mais desses aquáticos Eu quero levar Pra minha fazenda Mais aquáticos Vixe E agora Como é Quem disse que eu sei voltar? Eu não sei voltar Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar pra minha casa De novo? Você já tá aqui de novo? Ixi Explodiu sozinho Que que é isso? Novelo de lã Ah Também é um negócio pra Eles brincar Brincarem E agora eu tô preso na floresta Socorro Como é que eu faço? Eu quero ir embora Que que? Outro Olha Que isso? Vem cá Slime mel Isso aqui Que isso? Manga Olha, encontrei um monte de coisa nova O mel Peguei Mais um de mel Olha o de ouro O de ouro O de ouro Você tá aqui Volta aqui de ouro Eu vou te alimentar Pega Sumiu? Sumiu Eu ia te alimentar Você foi embora Eu não sei nem o que que ele se alimenta Olha, vou levar um monte desse Olha esse aqui Ah não, esse aqui é o de Beleza Vou levar Aê, já encontrei dois tipos diferentes Ah não, de novo você aqui Tchau Some E esse aqui é o que? Que isso? Slime caçador Nossa, já encontrei três tipos Eu vou ter que fazer muitos currais, galera Eu vou aproveitar e encher mais de água aqui Vai que apareçam mais Eu sabia Vai, vai, some daqui Tchau Obrigado Tô salvando eles da floresta Eu devia ter plantado aquela manga, né? Deixa eu ver do que que eles se alimentam aqui Primeiro eu tenho que saber Esse mel Manga menta E tinha ali E esse caçador? Ah Galinha Ok, então Olha outro Caçador Cadê? Explodiu Vou levar também Eu só queria encontrar outro daquele aquático, né? Ia ser legal Eu já tô com o meu inventário lotado Não posso mais pegar nada Eu só quero ir embora daqui Eu tô achando que aqui pode ter Uma saída Olha, tem uma pontezinha Achei Olha, tem outro portal ali Mais um portal na floresta Então esse aqui Ele abre pra mais outro tipo De coisa Olha essa galinha diferente Galinha da roseira Galinha da roseira Olha É mais uma galinha diferente E agora Como é que eu vou embora daqui? Eu preciso ir embora dessa floresta Será que eu nunca vou mais voltar pra casa? Só se eu subir nessa coisa Olha, eu tô subindo na árvore Eu vou tentar Olha aqui Opa, opa, opa E agora? Como é que eu vou... Ah, será que é por aqui? Olha Encontrei Pula, 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 pula Aê Saí 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 da floresta Acho que eu consegui Tô trazendo novidades Muitas novidades Calma Calma, calma Calma Que eu preciso ver Onde que eu vou fazer Esses cercados, né? Porque Eu tenho que me organizar Galera Minha fazenda já tá muito desorganizada E eu aposto que as gozas pegajosas Estão com muita fome agora Calma aí Voltando Cheguei Teletransporte Certo Deixa eu ver Vou criar um curral Aonde? Eu tô achando que essa cebola Essa plantação de cebola tá... Eles nem gostam de cebola Vou tirar Vou tirar isso aqui Ah, irrigador É isso aqui, na verdade Eu pensei que era água Mas é, na verdade, o irrigador, tá? Eu vou demolir isso aqui Demoli Pronto Agora eu vou criar um curral E Tá Será que eu preciso colocar alguma coisa aqui? Pronto Gosto de uma aquática Dieta água Então ele gosta de água Pega Água pra você Água Será que ele tá com fome? Como é que alimenta ele? Eu não sei E agora? Ele fala que a dieta é água Mas como que eu coloco? Será que eu tenho que colocar alguma coisa? Tipo Caixa de música Autoalimentador Não sei Peraí Será que eu fiz errado? Volta aqui Volta aqui Volta aqui Peraí Tirar isso aqui Você vem comigo Não, cenoura não Você Pronto Eu tô achando que eu não tenho que criar um curral Como é que Como é que você saiu? Nossa O que tá acontecendo? Eu saí um segundo e já tá essa bagunça toda Olha, eu vim por aqui, tá? Essa parte aqui sempre teve Eu tô achando estranho Tô achando muito estranho Calma aí Que eu tenho que organizar tudo Eu tô meio Atrapalhado Ó, vocês estão com fome Eu sei É um segundo Rapidinho Rapidinho Eu só preciso entrar aqui E tentar criar Esse negócio Criar um curral aqui rapidinho Só que eu acho que eu não tenho que criar curral Tem outro tipo de coisa pra criar, né? Aqui, junto com vocês Lagoa É isso Pronto É uma lagoa Aê Você tá feliz agora? Acho que sim, né? Será que ele tá feliz? Pronto Ele fica aqui, olha Nossa, ele vai atravessar a parede Volta aqui Criou uma lagoa Agora Calma aí Que eu vou tentar pegar um aqui Um rosa, aleatório E tentar dar esse Essa gema de água Então ele vai virar um aquático também Eu coloco ele na lagoa, né? Faz sentido Vamos ver se vai dar certo Cadê? Cadê? Vamos testar Você foi escolhido para virar aquático Você aqui Pega Cadê? Você não quis? Vem cá Para você virar aquático Vai Eles não viram aquático, não? Vira aquático aí Transforme-se em aquático Por que eles não viram aquático? Deixa eu tentar aí com outro Por que será que não dá certo? Eu vou tentar com um aqui Outro aqui Ninguém vai virar aquático, não? O gato, o gato O gato vira aquático Vai virar um gato de água Pega Ixi Foi errado Ele virou errado Calma Que eu vou testar aqui Quem vai virar aquático aqui? Você Pega Ninguém vira aquático, não? Tá bom Tudo bem Ninguém quer virar aquático O que é que eu vou fazer? Ai, ai Então eu vou vender Vou vender Essa gema de água Que deve valer muito Pelo menos eu espero Que valha muito Vamos ver Hoje o trabalho Tá difícil, hein? Eu ainda vou ter que alimentar lá As outras gosmas Porque eu tenho que criar Aqui o slime meu Tenho que criar E esse caçador também Deixa eu ver quanto é que vale O aquático 64 Prontinho Aproveitar pra pegar aqui Mais gemas E conseguir mais Pra Você aqui 20 dessa Pego 20 Ok 20 também daqui E vou fazer a criação Dos outros Vende, vende, vende Uhul É isso aí Vende, vende, vende Ok Agora Vou tentar criar Lá Outros Nossa Só que eu peguei Três de uma vez Tá difícil, hein? Cadê a lagoa? Espero que você esteja aí bem Cadê você? Ah Olha Ele colocou Peraí Você tem que ficar aqui no meio Aqui Ah Ele se alimenta de água Não precisa alimentar, né? Aqui ó Já colocou A gema sozinho Aqui eu vou criar um cercado Com Rede aérea Pra colocar os meus Olha Que da hora Quatro Eles se alimentam de que mesmo? Frutas, né? São frutas Frutas Então Eu tenho frutaporro Tem um monte de coisa Só que aqui tem cenoura Legumes, né? Deixa eu pegar aqui Pra alimentar esses Pra vocês aí, ó Cenoura Quem quiser Fique à vontade Agora eu vou ter que criar Outro curral Pro caçador, né? Nossa Mas aqui já tá acabando o espaço Tá acabando o espaço Vou ter que demolir Olha essa parte Nossa Qual é a outra parte Que tem pra comprar? É um teletransporte Que legal, ó Podia ter um lugarzinho Pra gente criar um curral aqui, né? Mas eu acho que eu já fiz tudo Eu acho que eu vou demolir, galera Aquela plantação de cenoura Porque tem tanta cenoura já aqui Que eu nem sei Vou pensar Se eu vou demolir ou não Porque aqui não tem mais espaço Pra criar Então Deixa eu ver Vocês querem cenoura? Eles não gostam de cenoura Tá, não gostam Vocês gostam de? Frutas, né? Ou morango Sei lá também Calma aí Calma aí Que eu tô meio Atrapalhado Voltei, voltei Vou alimentar todo mundo Hoje a fazenda tá desorganizada Aqui pra vocês, ó Toma Chuva de cenoura Aqui Pego mais um pouco aqui Ok Tava pensando em demolir Essa coisa aqui Eu vou fazer com o mandaro também Pra eu pegar uma parte Só de De plantação, né? Chuva aqui pra vocês De cenoura Eu vou demolir isso Demolir Demolir Eu vou criar um terreno aqui Só pros Pros Pra os caçadores Vamos ver se eu consigo Pegar aqui 20 desse E tem 99 desse Pegar 20 Que isso? Ah, que susto 20 desse também Agora eu vou vender Calma aí Que o negócio Tá complicado É muito trabalho Pra fazer Vende Vende Vende, vende, vende Vende aqui também Prontinho Agora Irei criar Um terreno Especial Para os caçadores Curral Rede aérea E Vocês Ficam Aí Olha que legal Parece ninja, né? Ixi Ficou invisível Eles ficam invisíveis Calma Que eu vou alimentar vocês Vocês gostam de galinha, né? Galinhas Será que eles gostam dessas galinhas? Espero que dê certo Pega Vocês não gostam dessa galinha, não? Não é dessa? Cadê? Sumiu Ah, devorou Pronto Deu certo Aê Olha Peguei a gema O plot caçador Quanto que vale o plot caçador? Vamos ver Tantararam Quatorze Não Quanto que vale? Cento e dois Não tem aqui, não Cadê? Ah, tá aqui Cento e dois Esse é muito raro Que da hora Vocês Vocês Estão com fome Já voltei Já volto Já volto Quer dizer Eu vou caçar galinhas Caçar galinhas Esqueci que Nossa, agora é tanta coisa Para fazer Tanta coisa Para limitar Que eu não sei mais O que eu faço Socorro Galinhas Galinhas Hoje eu preciso de galinhas Agora está aparecendo um monte Ontem que eu precisava de tantas galinhas Não apareceram tantas galinhas assim Hoje Cenoura E cebola Ah, eu coloquei um curral aqui E vou colocar Era para ter colocado aqui Nossa, eu gastei dinheiro Esqueci que eu tinha feito um curral Galinhas Galinhas Então Beterraba, né? Beterraba é para quem? Beterraba Nossa Nossa Os luminosos Eles gostam de morango Eu vou tentar alimentar com beterraba Quem quiser Você gosta de beterraba? Não, né? Ou gosta? Beterraba? Vai uma beterraba aí? Ninguém quis Nossa Eles desprezaram a beterraba Eu gosto de beterraba, galera Quem gosta de beterraba aí? Eu gosto Esqueci que as beterraba Nossa Ah, tá Vocês Pronto Chuva de galinha Ah, eu coloco aqui No coisa Pronto Beterraba eu sei Quem gosta São esses daqui Tá aí Muitas beterrabas Para vocês E eu tenho que ir lá No meu, né galera? O meu Gosto de frutas Então eu tenho muitas frutas Pogos aqui Para alimentar Vamos lá Vou deixar logo Trinta lá Aí eles devoram A hora que eles quiserem Sumiram Apareço agora Eu vou trazer mais desse Eu vou voltar na floresta E procurar mais aquáticos E também mais caçadores Vocês gostam de fruta? Eu sei que o meu gosta de fruta Então Para vocês Fruta! Eles vão colocar O de mel, né? Olha aí Chuva de frutas Para vocês Trazerem muito Muitas gemas De mel Quanto que custa Uma gema de mel Será? Olha o tanto Que eles colocaram Aqui Deixa um monte De fruta aí Logo para eles Se alimentarem E o aquático Cadê? Oi aquático Nossa Estou achando ele Muito sozinho Galera Vou trazer mais amigos Para eles Ele está sozinho Só achei um Pera que eu vou encontrar Um amigo para você Aproveitar para pegar Essas aqui Pegar os radioativos É muita informação Ai ai Não sei nem para onde eu vou Me falaram que esse jogo Tem como jogar Multiplayer Eu vou trazer o Novot Para minha fazenda O que vocês acham Para me ajudar? Muito mais fácil É Trazer Outra pessoa Para ajudar E ficar com tipo Duas Aqui Calma que é uma coisa De cada vez Aqui né É aqui atrás Que cria o laboratório O laboratório é aqui? Onde que é o laboratório? Acho que é por aqui Galera que faz Não sei Vou criar o laboratório Quem sabe no próximo vídeo Enfim Vamos lá Eu vou em busca de mais um Uma gosma pegajosa Aquática Para fazer companhia Para aquele que está sozinho Coitado Está muito triste Aqui ó Para vocês Eita Que é isso Eu trago o morango para vocês Vocês me tratam assim Fiquei triste agora Aqui ó Para vocês Morango Quem quer morango aí? Chuva de morango Nossa Eu estou cheio de gemas Eu não posso Eu tenho que Deixar meu inventário Seco Vou vender tudo aqui Quanto que é o de mel? Deixa eu ver O de mel custa 76 né É 76 Ok Vendi tudo já Prontinho Já volto Já volto Vou caçar mais Gossmas pegajosas Espero que dessa vez Eu saia da fazenda Rápido Da última vez Fazenda Aquela fazenda é muito Fazenda não Floresta Quem está falando de fazenda? É floresta A floresta é muito traiçoeira Eu vou de noite ainda Eu vou de noite na fazenda Sou muito corajoso Bora Tem medo de ninguém não Viu? Tem medo de ninguém não Eu sou corajoso Passando aqui Tchau Estou indo para a floresta Espero que eu encontre mais um aquático Por favor Eu preciso encontrar mais um aquático Por favor Encontre Para fazer amizade com ele Ele está muito solitário Calma que eu sempre me atrapalho A fazenda Quer dizer a floresta Por que eu estou confundindo floresta com fazenda hoje? Que susto Eu pensei que era um bicho Mas é o ornamento que eu deixei Uhul Cheguei Tem um aquático aqui? Aí mais um Boa Achei Agora eu tenho dois Vou fazer companhia Ah não Não, 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 não Aparece e desaparece logo daqui Tchau Eu quero encontrar mais aquáticos Vamos lá Vamos lá Perdido na floresta Vou me perder na floresta de novo Uhul Caçando Que isso Eu também vou levar aquela galinha Uma galinha da roseira, né? Vamos lá Preciso de um lago Lago, lago Onde tem lago? Um lago aqui Não tem Lago Cadê você? Tem lago aqui? Não tem Essa floresta Ela é gigante Muito, muito grande Bora, bora, bora Chegando Opa Nada por aqui Galinha Sempre olho assim Eu me assusto Eu penso O que é isso? Uma galinha Uma galinha Novelo de lã Aqui Parede Opa Tem lago Ali Aquático é? Não O que é isso? Ah, manga Vou levar manga Fazer uma plantação de manga Tem mais pra cá Nada Olha ali O de ouro Vem cá Vou te alimentar Pega Pega Ele sume toda vez Por quê? Eu nunca consigo alimentar ele Eu tenho que saber Do que ele se alimenta Vou levar mais desse Cadê o outro? Desapareceu bem aqui Você não me engana Cadê? Pessoal Comenta aí Qual desses três Dos novos Que vocês mais gostaram Se foi do aquático Do caçador Ou do meu Vamos ver aí A opinião de vocês Qual foi o preferido O meu até agora Galera Eu gostei mais do aquático Deixa eu ver Se eu acho mais Eu quero pegar Pelo menos uns três Eles são bem difíceis De encontrar Porque né Onde tem lago Nossa Parece Quanto mais eu ando Mais eu apareço No mesmo lugar Bora, bora, bora Tô chegando aqui Que lugar é esse? Tô voltando Pra aquele lugar Onde eu tava Aham Eita Que isso? Que lugar é esse? Pula Uhul Tô chegando aqui Em um lugar secreto Hein? Que apareceram Mais dessas Ixi Ixi Ai Não, 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 não Eu não quero fazer mal Pra vocês Só quero ir embora Sai daqui Uhul Nossa Eu vou embora daqui Eita Pra cá, pra cá Deixa eu ver Nada de lago O que é aquilo? Mais um ornamento? Esse ornamento aqui É raro? Não tô sabendo Deixa eu ver aqui direito Que ornamento é esse? E Vai Olha Que isso? Ah O mapa Que eu tava procurando Achei Eu tô aqui Pra eu voltar Olha o mundo Como é que é Onde é minha fazenda? Eu nem sei Onde que é Eita Eu acho que a minha fazenda É por aqui, né? Não É aqui? Nem sei Esse mapa não adiantou Muita coisa não Tô perdido do mesmo jeito Estou perdido do mesmo jeito Não adiantou muita coisa Bora ver Voltando Mais fantasmas Oi Tudo bem? Não quero papo com vocês hoje Por favor Ok Encontrei a saída Vou embora Não encontrei mais nenhuma É Gozão pegajosa aquática Vou colocar só uma lá Pra fazer companhia, né galera? Coitado Tá sozinho lá Cadê? Saí! Acho que agora eu já me familiarizei com a floresta, né? Já tô Floresta é minha casa Eu não me perco mais Só que não Que lugar é esse? É uma ponte sem saída? Ih, sem saída Olha O que eu encontrei aqui? O que será que tem? Nossa Não Cenoura, beterraba e morango Já Tudo que eu já tenho Eu queria uma coisa nova Tipo A manga menta Essa manga é de menta É diferente Opa Dá licença Não tô pra batalha hoje Quero ir pra casa Quero descansar Porque, né Já fiz uma viagem longa Voltei Pra minha casa Quer saber? Eu ia fazer Eu vou deletar isso aqui de novo Demolir Vou fazer uma plantação de Mangas Mangas mentas Aqui Cultivando Olha É uma árvore E eu posso colocar Aqui, ó Irrigador Comprei Vai nascer mais rápido Olha Com água Enfim Deixa eu colocar lá Mais um desse Pra fazer companhia Aqui Oi Oi, 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 oi Pessoal Tudo bem Tudo bem Tudo bem Olha aí quem chegou Mais dois amigos Agora tem Quatro E agora Vamos colocar o outro Fique feliz Chegou um amigo aí Pra você, viu Não fique triste Olha os meus Aqui amigo Mais um Cadê Cadê Desculpa Eu coloquei errado É aqui Pronto Aê Dois Olha que legal, galera É uma piscina E eles nem Esse alimento ficou aí Eu pego já um aqui Pronto Dois Fique aí Pronto Estão felizes E vocês aí Quem quer manga Olha o tanto que tem Não sou esse que gosta de mangamenta Quem que gosta de mangamenta Mangamenta É, só que Acho que eles já estão tão Satisfeitos Ah, eu posso evoluir Nossa, eu já vou inventar Será que os aquáticos evoluem? Tipo, eu misturar ele com mel Eles não evoluem, não? Acho que esses aqui são únicos Né Alguém me disse Se eles evoluem? Acho que não Pelo visto não, né Então fiquem aí Felizes, tá? Você tem que ficar aqui Ele nunca fica Esse laguinho é muito pequeno Pra eles, hein Pronto Agora sim Prontinhos Tchau pra vocês Quem tá com fome? Uhul Cenoura Cenoura Esses aqui não gostam de cenoura, né? Eu tô achando que eu vou fazer uma plantação de outra coisa ali Porque cenoura já tem uma, né? Tem que fazer outra pelo menos Já tá cheio de beterraba Morango, né? Aqueles lá gostam de morango Deixa eu levar Levar aqui Uhul Eita, galera Tem muito tipo agora Muito, muito tipo Que eu tô até meio perdido Aqui pra vocês Aqui Aqui A fruta preferida de vocês Morango E aqui Como é que tá? Jogar chuva de cenoura Prontinho Ufa! Hoje Foi um trabalho Um trabalhão, hein? Conseguimos E eu ainda vou criar Esse laboratório Só que eu ainda não aprendi direito Como é que é, né? Só vender aqui as coisas Ok E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço E até o próximo episódio Do Slime Ranch Tchau!